Neste vídeo eu vim te falar 5 erros que você está cometendo ou cometeu que te impede de ganhar dinheiro com o programa de afiliado da Shopee. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal, meu nome é Maísa e neste vídeo de hoje eu vim aqui te dar basicamente instruções que eu não dei em todos os meus vídeos do meu canal, tá? Essas informações que eu vou te dar aqui são tão valiosas que vão mudar totalmente a forma que você tem trabalhado como afiliado atualmente no programa de afiliado da Shopee, tá? Então já meta o dedo no like para que o YouTube possa entregar esse conteúdo valioso para mais pessoas e vem comigo. O que eu ouço diariamente aqui no meu canal, lá no meu perfil do Instagram das pessoas com queixas sobre o programa de afiliado da Shopee não está inscrito. E a maioria das queixas são, ah Maísa, eu não consigo vender, as pessoas não compram com o meu link, as pessoas não têm interesse no meu conteúdo e etc. Então eu pensei em trazer esse vídeo aqui para falar para vocês algumas dicas que vão te ajudar aí na estruturação da sua rede social na qual você divulga seu link de afiliado. Eu gostaria de te falar sobre o meu lançamento. Recentemente lancei um treinamento para quem pretende trabalhar com o YouTube do zero e começar a ganhar dinheiro de forma rápida. O treinamento se chama 5 passos para viver do YouTube com canal pequeno. Neste treinamento eu te ensino tudo o que eu sei sobre o YouTube e como você pode começar a ganhar muito dinheiro mesmo tendo seu canal pequeno. O link do treinamento vai ficar na descrição do vídeo. Lembrando que acessando através desse vídeo, o link que vai ficar na descrição, você tem um cupom de 15% OFF de desconto para adquirir seu treinamento completinho para YouTubes iniciantes. Eu quero deixar claro os pontos importantes que você precisa ter em mente. O primeiro ponto importante que você precisa ter em mente para conseguir ter sucesso como afiliado da Shopee é saber quem é seu público. É saber para quem você vai divulgar aquele seu link, tá? É conhecendo o seu público que você vai chegar no segundo erro que as pessoas cometem muito. É não escolher um nicho, tá? É claro que você tem a liberdade de entrar no site da Shopee, escolher vários produtos que você quer divulgar, que você acha que seu público vai se interessar, que você acha. E não que seu público realmente vai se interessar. Então se você divulga o seu conteúdo dessa forma, sem conhecer seu público, sem determinar um nicho, consequentemente possa ser que você tenha muitos cliques, mas pouquíssimas conversões. Por quê? Porque você vai estar divulgando muitas das vezes um determinado produto para o público errado. Pessoas que estão te seguindo ali, que não tem mínimo interesse naqueles produtos variados que você está divulgando. Ela possa ter um interesse específico em um produto, mas consequentemente só isso. E quando você delimita o seu nicho e conhece o seu público, a chance de você fazer mais conversões, mais venda, é muito maior. Porque aquele público está te seguindo pelo conteúdo que você está postando, que diz respeito ao interesse dele. Então, após saber quem é seu público, você vai estruturar sua rede social com base nisso. Então eu vou mostrar para vocês aqui perfis de pessoas que têm aplicado essas estratégias que eu estou ensinando para vocês aqui neste vídeo. E que realmente tem dado certo, gente. De verdade, sério. Eu estou aqui no Instagram nesse perfil, achadinho dona de casa. Vê só como essa pessoa estruturou o perfil dela para vender muito. Vocês também vão observar uma coisa interessante comigo aqui nesse perfil. Aqui em cima, ela descreve o que ela faz aqui no perfil, tá? A primeira coisa que você tem que fazer quando você criar o seu perfil para divulgar, seja no Instagram, no TikTok, etc. É determinar o propósito que você está fazendo isso. Mesmo que por trás o seu único objetivo seja vender muito como afiliado da Shopee. Então, por exemplo, ela diz aqui, ó. Amo promoções e vou te indicar todas, tá? Além disso, ela coloca aqui dicas de achados nos stories. Nos stories ela faz promoções diárias, tá? Olha, divulga os produtinhos, tudo direitinho. E aqui embaixo ela coloca encontre os links aqui. Aqui embaixo onde ela coloca encontre os links é a coleção dela que leva para a seleção de produtos dela, da coleção dela, tá? Ótima estratégia. Todos os produtos que ela divulga no Reels ou no History, ela coloca na coleção dela. Então, consequentemente, a pessoa vai clicar aqui, já vai direto para o site, comprar e ela vai ganhar comissão. Gente, esse perfil, ele foi criado há mais ou menos três meses. Está com 57.1 mil seguidores, tá? Então, o que levou esse perfil a crescer tanto? O modelo dos vídeos, tá? Como vocês podem ver aqui comigo, tá? O modelo dos vídeos que a pessoa tem postado, ele segue um padrão. Terceiro erro que as pessoas cometem é não arrumar a casa. O que seria não arrumar a casa? É basicamente postar um perfil todo desorganizado, escolher um nome difícil ali, tá? Ela colocou um nome bem facinho, achadinho dona de casa. Colocar ali, sei lá, não colocar, por exemplo, aqui uma foto de perfil legível que dá para a pessoa ler e saber mais ou menos do que se trata esse perfil, tá? Então, gente, organização. Você precisa preparar a sua casa. Se você coloca um perfil todo organizadinho, a chance de alguém te seguir é muito maior, tá? Se você delimita o seu nicho, se você conhece o seu público e organiza a sua casa ou o perfil que você vai divulgar, consequentemente as pessoas vão te seguir. Elas vão achar interessante a forma que você está ali divulgando os produtos. Elas vão gostar desse conteúdo, tá? Olha, a pessoa aqui, o que ela diz? Ela já usa um jargão bem no início. Ó, faça seu enxaval de casa pela Shopee, economize muito. Economize muito é uma estratégia que ela utiliza para fazer com que as pessoas tenham interesse no produto que ela está divulgando, tá? Porque bate de frente com o problema que a pessoa está procurando. Hoje em dia as coisas estão tudo muito caro. Então, tudo que a pessoa está procurando e der um mínimo de economia para ela, consequentemente ela vai ter interesse. Então, todos os vídeos que ela posta aqui, ela faz com que a pessoa sinta a necessidade de ter esse produto. Então, você precisa trabalhar o problema da pessoa, a necessidade da pessoa. E não só divulgar um produto, olha o que eu achei, olha eu comprei isso, tá? Mas você tem que falar diretamente com o seu público. Você tem que mostrar o produto em si e mostrar como esse produto poderia ser útil para a pessoa. Mesmo que seja na narração, entende? Então, é basicamente isso que ela faz aqui, nesse vídeo dela. E outra coisa que vocês podem observar nesse perfil é o seguinte. Ela delimitou os produtos que ela divulga, tá? Ela está divulgando produtos de casa, enxaval de casa nova, enxaval de casa. Então, o público que vai seguir ela são públicos interessados nesse conteúdo, porque são pessoas que também estão montando enxaval de casa nova, entende? Esse aqui é o pulo do gato que vocês precisam entender. Não adianta você criar vários canais de achadinhos no Telegram, ou no Instagram, no TikTok, qualquer rede social que for, se você não souber conversar com o seu público, se você não souber trabalhar o problema do seu público, tá? Essa é a verdade. Para você fazer isso, que seria o quarto erro que as pessoas têm, é as pessoas não se capacitar, tá? Muitas pessoas que fazem muitas vendas, como essa menina aqui, que eu conheço ela, inclusive ela tem o mesmo nome que eu, que ela criou esse perfil, ela entrou em contato comigo, ela falou, ela tirou dúvidas comigo, e eu pude comprovar os ganhos dela, é fazer isso, tá? Ela tem um mínimo de edição, e a edição dela é simples, tá? Ela consegue os videozinhos da Shopee, alguns são do que ela já compra de produto, outros são do que ela encontra em algum lugar, ela edita, ela coloca uma fotinha aqui de capa, ela seleciona a capa direitinho, ela coloca a mesma legenda, tudo direitinho. Vou deixar aqui a foto para vocês verem. E para você que está falando aí que não tem dinheiro para estar comprando sempre na Shopee, para fazer esses videozinhos de achadinhos, não se preocupa, na descrição deste vídeo tem o meu link, no qual você vai encontrar mais de 500 vídeos prontinhos para você utilizar, pagando apenas R$ 59,90, dividindo no cartão, boleto bancário e Pix, tá certo? Então é só aproveitar aqui embaixo na descrição do vídeo, vou deixar o link tudo certinho para vocês conferirem e adquirir o de vocês, e não ter dor de cabeça quanto ao material de divulgação do seu link de afiliado, tá bom? Consequentemente ela consegue vender muito. O quarto erro é você não ter no mínimo um conhecimento mínimo de edição de vídeo, tá? E tem inúmeras ferramentas que você pode ter, por exemplo, CapCut, WinShort, tem vários editores de vídeo gratuitos com ótimas ferramentas. Eu amo CapCut, eu edito todos os meus vídeos com CapCut de forma gratuita, tá? Lá tem a opção de você narrar o vídeo, lá tem a opção de você adicionar a legenda, a opção de adicionar, porque se você quiser você consegue adicionar com CapCut de forma gratuita. Você pode vir aqui no YouTube, pesquisar um tutorial como utilizar o CapCut para editar vídeos, tá? Mesmo que sejam vídeos curtinhos, porque os vídeos dos Reels ou de outras redes sociais que a gente pode ver, a maioria são vídeos de 60 segundos, então dá para você fazer isso numa rapidez danada, tá? E conseguir aí estar fazendo um vídeo que vai te rentabilizar bons cliques e boas vendas. O último erro que as pessoas cometem é se comparar. Eu vejo muitas pessoas entrando em contato comigo e falam Ah, Maísa, mas tu consegue se organizar. Ah, mas tu consegue fazer isso. Mas tu sabe editar. Mas tu faz tudo organizadinho. E eu não consigo fazer isso, porque eu não sei fazer isso. Gente, vocês precisam parar de comparar o que eu faço com o que vocês fazem, ou com qualquer pessoa, tá? Você tem que comparar com o seu processo e ver o que é melhor para você. E assim, para te auxiliar nessa questão de organizar o seu perfil, você tem Canva gratuito, que tem inúmeros recursos. Eu posso até estar trazendo outro vídeo. Comenta aqui se vocês querem que eu traga um vídeo no qual eu ensino vocês a editar o passo a passo desses vídeos lá para o perfil de vocês, que eu posso estar trazendo futuramente. Então, você tem o Canva, tem o CapCut, tem inúmeros editores que podem te ajudar a produzir um conteúdo de altíssima qualidade. Essa menina aqui, ela usa editores gratuitos. Por exemplo, CapCut, o Canva, para criar as artes dela, tá? Então, você não precisa gastar um centavo para fazer um trabalho bem feito. Entende? Então, você não pode estar se comparando. E outra coisa, os resultados não vêm de uma hora para a outra, tá? Você tem que produzir seu conteúdo, dar o seu melhor com as condições que você tem, como fala a Cortella. Consequentemente, os resultados virão. Mas você precisa ter constância, se dedicar, tá? Porque, infelizmente, no início, assim, é um pouquinho complicado a pessoa te conhecer. E começar a dar crédito para o seu trabalho. Mas depois que ela te conhece, que tem pessoas interagindo com o seu conteúdo, vai ser muito mais fácil você conseguir fazer rentabilidade, tá? Então, gente, os cinco erros são... Primeiro, você precisa saber conhecer o seu público. Segundo, você precisa determinar o nicho, os produtos que você vai divulgar. Terceiro, você precisa organizar o perfil no qual você vai divulgar seu link de afiliado. Quarto, você precisa aprender o mínimo de edição. Você tem que saber fazer uma edição mínima que seja para organizar aquele seu conteúdo. E quinto, você precisa parar de se comparar e ter constância. Então, gente, eu espero de verdade que essa dica que eu dei aqui nesse vídeo para vocês ajude vocês a aumentar os cliques no seu link de afiliado e, consequentemente, as suas vendas, os seus ganhos com o programa de afiliado da Shopee, tá? E se esse vídeo foi útil para você, deixa teu like. E se você tem alguma dúvida e tem alguma dificuldade com o programa, deixa nos comentários que eu vou aí te responder, tá? E eu aguardo vocês em breve nos meus próximos vídeos. Tchau!